Fala pessoal, seja todos muito bem vindos a mais uma gravação, estou aqui no The Eye, rapaziada, dessa vez aqui com o nosso querido e amado Velociraptor E aí galerinha, primeira vez eu estou trazendo esse carinha aqui no canal, mas por que você do nada resolveu trazer esse carinha aqui? Por que galerinha? Eu estou no modo developer, como eu tinha falado para vocês, aconteceu que o Donde colocou boots no jogo, né galerinha? Boots, né? Como a gente fala, né? Inteligência Artificial novamente, eu não sei se vocês lembram que antigamente no modo survival tinha, né? Tia Strike, tinha Galileimos, tinha uma bicharada toda, né? Dos herbívoros do modo boot, e ele novamente colocou aqui galerinha, nos servidores, né? E não é todos os servidores que tem, mas esse aqui no caso que eu estou jogando tem, então possibilitou a galerinha de eu trazer uma gravação com o Velociraptor, mas por que? Por que é tão difícil da rapaziada gravar com esse dinossauro? Porque ele é pequeno, pequeno Aqui no jogo ele só consegue abater Piscitaco e Herodromeus, Driosauro e Avaceratops é impossível É só se juntar um bando deles, mesmo assim uma chifrada só do Avaceratops ou a bicada do Driosauro é o suficiente para matar ele, galera Então eu espero que vocês gostem desse vídeo aqui, então bora lá para o game? Vem galerinha, vamos ver se eu consigo encontrar esses boot aqui, né rapaziada? Eu estou morrendo de fome, como vocês sabem a fome do Velociraptor cai com muita facilidade, ele é como se fosse um bebê, é um bebê dinossauro, né? De qualquer outro dinossauro, a fome cai com muita frequência, galera, cai muito, muito, muito rápido Então praticamente a sobrevivência com esse animal aqui é muito difícil aqui no jogo, galera Porque quando a gente está no modo sem ser com boot, né? Com inteligência artificial, a gente depende de carcaças para sobreviver com ele E como o dono de colocou esse aqui novamente nos servidores, né? Quer dizer, no jogo, né? Alguns servidores habilitaram isso E não é todos, galera, até mesmo o modo survival, sandbox, progressão, todos eles têm Mas, né? Tem que ver se o dono do servidor vai ativar isso, né, galerinha? Então, é muito interessante, se a gente estiver no progressão, a gente consegue Vamos supor que, né? Igual eu hoje aqui, eu queria jogar de Velociraptor, né? Trazer o gameplay de Velociraptor E eu consigo, eu consigo sobreviver com o Velociraptor Ele é um animal assim, igual eu falei, é difícil, é difícil porque Ele caça poucos animais aqui no jogo, né? Então, galerinha, vamos ver se eu consigo achar esses carinhas aqui Tem água ali, ó Igual vocês estão vendo aqui, o mapa passou por mudanças, né, galerinha? Ele está com mais vida, né? Vocês podem conferir o som do ambiente aí Está muito melhor E eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês, galera, e o rio Que o dono de está construindo para esse mapa Só que o rio não está pronto Só está pronto só a cova, né? Como eu acabei de dizer, o dono de só cavou Mas não jogou água lá ainda, não Mas espero que logo, né, numa futura atualização Ele coloque o rio aí para dar mais vida nesse mapa Fica o Isa B3, galerinha Vamos ver se eu sei trazer uma gameplay lá para vocês Porque no modo 10 não tem muitos servidores ativos, não A não ser os de oficiais, né? E poucos outros são de boss Eu vou ver se eu consigo trazer para vocês, galerinha E mostrar para vocês como é que está o Isa B3 Está muito bonito Aqui temos o lag aqui Eu vou aproveitar e encher minha sede A encher a sede, né? Dessa vez, galera, eu estou sozinho, né? Como vocês perceberam aqui também Eu resolvi trazer esse vídeo aqui com um pouco mais de pressa Porque eu já tenho, sei lá, uns 2 ou 3 dias que eu não trajo esse vídeo para o canal E eu resolvi estar trazendo isso aqui para vocês, né? Um pouco mais nas pressas Para não ficar sem nada para vocês no canal aí, beleza, pessoal? Velociraptor, rapaziada Ele é muito bem feito também Muito... Isso aqui é o Velociraptor na realidade, né? Como a gente conhece o Velociraptor do Jurassic Park, né? Esse aqui É o verdadeiro Velociraptor Vixe, bugou Aí a Libélula aí, rapaziada Deixa eu ver se eu posso mostrar para vocês, ó A Libélula Olha ali, ó Ela está com a asa meio vermelha, com a asa azul, ó Olha lá Isso aqui eu queria mostrar para vocês, ó Fora alguns insetos, né? Olha lá, tem um ali que é verde Os insetos voando aqui na beira Então Deu muita vida, galera O Dante deu muita vida Colocou vida no mapa O mapa está muito bom O mapa está excelente Ah, rapaziada Eu Assisti o filme Jurassic World 2 Gostei muito Quem não assistiu, recomendo Vá assistir porque o filme está muito bom, galera Acontece muitas coisas Né? A gente tem Tem muita É Ação no filme Em relação Muitos dinossauros Os dinossauros aparecem mesmo Não é muito aquele Não é muito Não é igual de Costumo, né? Blá, 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 blá É sempre Sempre tem alguma coisa E tem uma cena, galera Que vocês vão ficar realmente triste Quando Eu não Claro que não vou falar Que vai acontecer Mas vocês vão ficar triste Vai ser uma cena um pouco forte Né? Eu 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 achei Sei lá Nova Caramba Sacanagem Sacanagem mesmo Foi uma cena Dura De se ver no filme Mas eu espero que vocês Eu Gostei Recomendo Nota 10 A gente tem a confirmação do World 3, né? Para 2021 E vamos esperar, né? Galerinha Vamos esperar porque tem mais coisas aí Vamos aguardar, né? Que o Jurassic Park E a franquia Jurassic Park Continue, né? Viva aí Para trazer Né? Sempre Né? Trazer sempre os novos filmes aí Para a gente assistir, né? Galera Com novos dinossauros E, né? E etc Não vou falar mais nada do filme, né? Porque vocês Não odeiam o spoiler Eu odeio, mas eu odeio o spoiler Muito Vocês não tem noção Como eu odeio o spoiler Eu tô falando que o filme foi bom E eu gostei Gostei mesmo Foi eu O Guilherme, né? Que vocês já conhecem aqui do canal E mais um amigo meu, galerinha Beleza? Foram nós três lá Nós moramos praticamente na mesma cidade Aí como a gente gosta mesmo Da franquia, né? Da franquia Jurassic Park Gosta de dinossauros Revolveu assistir, né? E realmente Todo mundo gostou, galerinha Então se vocês puderem aí Quando vocês puderem Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que o filme foi bom? Não? Foi Foi excelente Então, né? Recomendo Bem, galerinha Já tô levando dano de fome aqui, ó Eu esperei amanhecer, rapaziada Pra trazer pra vocês Porque a noite aqui Como vocês já sabem É muito Tem certas horas Que é muito denso, galera Não dá pra ver nada Então, praticamente Vocês não iam ver nada Na gameplay, né? Nem eu praticamente Ninguém ia ver nada Então, eu tô à procura aqui Dos boots, galerinha Consigo ouvir os sons dele, né, galera Porque os orodromeus Eles fazem sons Deixa eu ver Se eu consigo encontrar Esses caras aqui, né? Eu não Eu tava ouvindo som Desde lá pra cá, galerinha Não sei se vocês pararam Vamos ver se eu consigo Encontrar aqui Eu tô aí Já tô em desespero aqui Já tá vendo? Pra vocês verem A fome do Velocirrapo Já comecei a levar dano Ele não dura nada, galera Eu não dura nada O Velocirrapo Ele precisa comer constantemente Senão ele morre Eu tava ouvindo o som Desses bichos por aqui, galera Durante a noite Enquanto eu tava esperando Amanhecer Deixa eu ver se eu acho Esses caras aqui É, rapaziada Vixe, eu tava vindo Pra cá Agora se eu tiver me enganado Eu vou ter que procurar eles novamente Qualquer coisa eu paro aqui E assim que eu achar eles Eu volto aí Essa visão noturna, galera E como tá de dia Não vai ter muita diferença Mas essa aqui é visão noturna Como você já deve ter visto, né Ah, tem outro lago aqui, ó É mais um lago, galera Gostei, gostei Mais um lago A gente já passou por dois lagos Não muito fundo Esse mapa aqui também não tem muitos lagos fundo Agora não usa V3 Porque o outro mapa tem, galera Infelizmente aqui pros pescadores Esse mapa aqui vai deixar a desejar Ih, galera Eita, ali, ó Tem um ali, ó Ali, galera Tá bem ali, ó Tá sozinho É boot, galera Vamos lá, vamos lá Vamos ver se eu consigo pegar Vamos ver se eu consigo aproximar dele Ele não me viu Tem inteligência, sim, galera Ele foge Ele ruge Ameaça E eu cheguei a ver bando deles, galera Vamos lá, vamos lá Aê, ó Conseguimos Boa Nossa, como eu tenho que comer aqui, galera Antes que eu comece a levar mais dano de fome Vixe Fome Aê, ó Será, galera Que um moradromeu só enche um Velocirato? Eu não me lembro E achei outro ali, galera Eu acho que pra garantir Eu vou deixar essa carcaça aqui E vou matar aquele outro lá, ó Ele tá bem ali, galera Como capinha alto, vocês estão vendo A Velocirato ali anda E ninguém vê E como aproximar muito Chegar muito perto e atacar Sem ninguém ver Vocês viram, galera? Quando ele me viu Ele começou a correr Outra coisa Por exemplo, ó Ah, não vai aparecer aqui agora, não Deixa eu ver se com a visão Eu em pé aparece A visão noturna, galerinha Ela possibilita de a gente ver As pegadas dos dinossauros também Só que agora não apareceu Eu não sei se tá ativado aqui Porque cada servidor pode ativar uma coisa Ele tá bem ali, galera Ele não me viu Ele ali, ó E por equipe Olha lá Ele tá olhando pra mim agora Por equipe que pareça, galera Só tem Orodromeus macho Nos boot E eu vou caçar Eu vou pegar ele Me garantir, né? O capinha alto Bom que esconde O Orodromeus fez, viu, galera? É que ele é Aparentemente Parece ser maior Que o Velocirato Aí ele me viu Atacar Vamos atacar Só que o Velocirato É mais rápido, né? Aí, ó Matamos Morreu mais um, galera Vamos alimentar desse aqui, então E o outro já sei onde tá Só que ele morreu Dentro do capim Olha aí Alguém cheio aqui, né? O banho que tá dentro do mato Não dá pra ver nada Olha, não é que vai dar pra encher Um, o outro mesmo Eu sei que o quente, olha Ah, um só, hein, galera? Um só enche um Velocirato Bacana isso Mas como eu vou Não vou dar money Vou matar Aproveitar que eu vi dois Vou matar dois, né? Vamos ver, galerinha Se eu acho A outra carcaça Ela tá bem ali, ó Eu já vi ela Tá bem ali, ó Tá bem ali, ó Deixa eu ver Já tá por aqui Ela aqui, ó O outro tá aqui Então a gente já tá de barriga cheia Vou aproveitar ali pra beber água, rapaziada Né? A nossa sede aqui já tá Vaziando, né? Começando a ficar com sede Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver Opa Aí, ó Olha a coisa aí, rapaziada O dinossauro que ninguém joga Principalmente nos progressões Irrealísticos Praticamente Espera o segundo, né? O tempo dele Troca por a herreira E pro Herrera vai, né? Então, por isso mesmo, galerinha, que o Velociraptor, ele sofria muito aqui no jogo, questão disso, porque não tinha muita coisa pra fazer com ele. E com a volta dos boot, né, aqui no jogo, possibilita a gente jogar com ele, igual eu fiz agora pra vocês. Quando eu descobri isso, galera, eu queria muito trazer uma gameplay diretamente pra vocês, só que não deu. Olha a Liberla, olha a Liberla, que bonito, olha. Então, isso aí, pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado aí do Velociraptor, né? Num caso aqui, sozinho, né, galera? Vou ver se consigo trazer um bando deles pra vocês. É difícil de trazer um bando, porque tem que arrumar muito pessoal, né? Mas, só pra não ficar sem nada no canal aí, só uma caçada bacana aí com o Velociraptor. Deixa eu ver onde é que tá a minha carcafa, né? Já tá ali, ó. Dela. Vixe, será que eu perdi? Só tô aqui mesmo, por aqui, ó. Deixa eu vir lá de cima. Ué, olha que tá a minha carcafa. Ah. Ah, mentira que eu perdi minha carcafa. Deixa eu subir lá naquela... Naquele pico lá, de lá eu vou ver ela. Nossa, velho. Então, se eu perdi essa carcafa? É sem ver o que é um semi-realismo, beleza, pessoal? Não é realismo 100%. Ah, mentira que eu perdi minha carcafa, velho. Ah, mentira. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí com o Velociraptor. Beleza? Vou até encerrando esse vídeo por aqui. Então, um forte abraço. Até uma próxima gameplay aí. Rapazes, dá uma passada lá no vídeo do X-Player lá. Que é um vídeo novo lá que eu te trago lá pro canal, beleza? Dá uma passadinha lá pra vocês vão gostar também desse simulado lá. Muito bom. Então, é isso aí. Um forte abraço. Valeu. O que é um vídeo novo?